Olá, eu sou Flávia Martins e hoje eu trago uma dica com o Araldite Massa do Tecbond para deixar essa peça decorativa bem firme, porque do jeito que ela estava, eu pensei que ia desmontar a qualquer momento. Eu coloquei o Araldite na parte inferior e estou apertando, poderia utilizar uma faca para você fazer esse ajuste. E aí